Amor igual a Deus, eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual, que eu nunca mais verei Amor que eu nunca vi igual, que eu nunca mais verei Amor que não se mete, amor que não se perde Amor que não se mete, amor que não se mete Amor que não se mete, amor que não se mete, amor que não se mete Você vai chegar em casa, eu vou abrir a porta Quero mais ver Outra play Amor, que é um mundo igual Amor, que é um mundo igual Amor, que é um mundo igual Amor, que é um mundo igual